Eu vou aproveitar, perfeito, João Paulo, eu vou aproveitar a Soraya, ela botando, Vanessa, você acredita qual será o valor de dividendos de Banco do Brasil? Sabe o que eu vou aproveitar? Paulinho, coloca aí na tela a plataforma do AGF, que eu uso quase 24 horas por dia quando eu estou trabalhando, e coloca lá Banco do Brasil e coloca lá o que tem projetado e o que já pagou. E aí está aqui uma pessoa para falar para a gente, mais do que nunca, o Jean, na parte lá de dividendos, e tem a parte lá do projetado. Esse projetado que aparece ali, de R$2,00 e alguma coisinha, eu estou ruim da vista, R$2,70 e alguma coisa, Jean. R$2,73. R$2,73. Ele está pegando uma projeção como se fosse um consenso de mercado, é isso, Jean? É como se fosse a média do consenso dos analistas, que está projetado para o ano fiscal. Então, presta atenção numa coisa que eu acho que é importante. As pessoas costumam pensar que, muitas vezes, essa projeção é caixa. O que acontece? Na visão da empresa, ela paga o dividendo por competência. O que eu quero dizer? Ela vai anunciar dividendos, muitas vezes, que vai se referir à competência de 2024. Então, por exemplo, você vai chegar no ano que vem, ela tem mais um anúncio que vai fazer referência a 2024. Então, provavelmente, a gente está falando aí, quanto que já pagou esse ano? Já deu R$2,85. R$2,58. R$2,58. Então, a projeção do ano todo é R$2,73. Provavelmente, com esse anúncio e mais com o ano que vem, a gente deve passar essa projeção do que tinha para esse ano de 2024. Ou seja, a empresa foi muito mais forte do que a gente estava projetando a média do consenso dos analistas. Quando tem isso, é ótimo. É o melhor cenário. É muito bom quando a projeção, ela erra para mais, não para menos. Jean, e ainda um complemento a isso, só estou olhando o histórico dos pagamentos, porque o primeiro desse pagamento foi em fevereiro. Provavelmente, relativo à competência 2023. Exato. Quando eu pego aqui as três competências, eu estou falando de mais ou menos, vou fazer uma conta aqui de cabeça rapidinho, ponto 85. Então, é R$2,58 menos ponto 85, que vai caindo em 25. Exatamente. Então, essa constância, inclusive, e tem que se parabenizar as empresas que têm feito esse calendário de anúncios de proventos, porque eu acho que isso dá uma previsibilidade para o investidor muito boa. E foi lançado lá, João Paulo, lá tem até no site também do RI, em fevereiro desse ano, Banco do Brasil, ele falou todo o fluxo financeiro conforme as temporadas de balanço que eles iriam justamente sinalizar para o investidor. Maior previsibilidade do que isso não existe. Inclusive, banco, o que eu gosto muito é essa previsibilidade. Exemplo, Itaúni, banco, todo mês pinga alguma coisinha, acho que é 0,017, ou aproximadamente isso. O Bradesco, geralmente, tem essa regularidade, muitas vezes também de JCP. Então, geralmente, esses grandes bancos, eles têm uma previsibilidade maravilhosa nesse sentido para o investidor. Tem alguma pergunta, João Paulo? Só uma coisinha, Ovan. Até para a gente pensar no próximo dividendo do Banco do Brasil, que vai ser anunciado agora, Paulinho, qual foi o último anúncio do Banco do Brasil para novembro? Do ano passado? Vai descendo um pouquinho aí, 23... Novembro ali a gente tem dois. A gente está falando de mais ou menos 0,78 centavos para novembro e depois dezembro. Então, a gente está falando aqui, pessoal, que se tudo for constante, a gente deve ter esse ano, eu imagino aí, pelo menos um real ainda de anúncio de proventos. No mínimo, um real, eu acho que ainda vem de anúncio esse ano de Banco do Brasil. Outro ponto importante, Jean, que isso aí é uma previsão. Não quer dizer exatamente cada centavo vai se configurar o que está aí, mas é uma projeção que é dada para que você tenha um balizador como investidor. Então, é mais ou menos nessa métrica que o Jean está colocando. E aí E aí E aí Obrigado.